Os húngaros foram uns dos colonizadores de Nova Friburgo e hoje o presidente da Hungria visitou Nova Friburgo. Eu falo agora ao vivo com a Priscila Dianin, boa noite pra você. Ele aproveitou que estava no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, por conta da Olimpíada e deu uma esticadinha. Foi isso mesmo, Cris. Boa noite pra você, boa noite a todos. Veio o presidente da Hungria acompanhado pelo embaixador. Eles foram recepcionados pela colônia húngara com uma cerimônia especial. A semana começou diferente na sede do executivo de Nova Friburgo. No início da tarde, PMs e viaturas parados na porta da prefeitura. A banda Euterpe Friburguense ensaiava o repertório. Pela primeira vez na história da cidade, Nova Friburgo recebeu um chefe de estado internacional. O presidente da Hungria, Jano Zader, veio com a primeira-dama conhecer a cidade que acolheu vários imigrantes húngaros, como dona Eva, atual presidente da colônia húngara em Nova Friburgo. Eu cheguei no Brasil em 57, depois de 10 meses de campo de refugiados políticos. Meu pai e minha família, que nós fugimos da Revolução de 56, e o Brasil nos acolheu. Foi generoso. Eu sempre falo, fico emocionada, que nos deu a oportunidade de refazer a vida. A família Busch também veio para Nova Friburgo em busca de uma vida melhor, mais farta. Há 70 anos, construiu um dos hotéis mais importantes da região. E nele estão os traços da arquitetura húngara e de muitas histórias que vieram para cá com a família do Peter. Chegaram em São Paulo como imigrantes, sem falar a língua portuguesa. Começaram a fabricar picles, depois abriram um bar, depois abriram um restaurante que foi muito famoso no Rio, né? Até que um belo dia vieram a Friburgo e compraram isso aqui, e daqui nasceu esse sonho de hotel. Para a Associação das Colônias, que ajudaram a formar Nova Friburgo, aproximar a cidade da cultura húngara é abrir as portas para um novo mundo. Isso pode contribuir para o desenvolvimento da economia através de acordos entre empresas friburguenses e empresas desses países. É um intercâmbio de estudantes friburguenses com os países fundadores da cidade, ou seja, são nove países e um continente. Você imagina a possibilidade para os estudantes friburguenses poderem estudar em outros países e trazer esse conhecimento para Friburgo e desenvolver a cidade, que principalmente vai desenvolver o setor comercial, o comércio, a indústria e o turismo. E não foram só os representantes da Hungria que estiveram em Friburgo, não, né Priscila? Foram, não. A Miss Suíça 2016 também visitou a cidade pela manhã, que também foi colonizada pelos suíços. A Lauriane Salim fez uma visita à sede da Prefeitura de Nova Friburgo e já aceitou o convite para ser madrinha das comemorações do bicentenário da cidade, que será comemorado daqui a dois anos. Bacana, né Cris? Bem bacana e lindíssima a Miss. Obrigada, tá Priscila? Obrigada.